Como eu prometi pra vocês, e eu sou um homem que cumpre a palavra, está aqui o segundo vídeo do Cartões de Flores. Esses cartões que eu estou mostrando pra vocês são cartões horizontais. Eu vou colocar o terceiro vídeo de cartões verticais, pra não ficar aquela cena horrível, sabe? Cartões em pé, cartão deitado, cartão deitado, cartão em pé. Mas pra falar o linguajar mais difícil, mais rico, então é cartão na horizontal, cartão na vertical. Cartão na vertical, cartão na horizontal. Ok, galera? E é isso aí. Está aí os cartões horizontais em flores. O primeiro vídeo foi assim, o segundo também. E agora eu vou fazer o terceiro vídeo com os cartões verticais em flores. Ok, mulherada? Vocês aí que gostam de flores, que gostam de fazer coleções de flores, cartões telefônicos, então está aí. Você tem algum, não tem? Deixa nos seus comentários aí pra gente negociar, pra gente bater um papo, fazer uma amizade bacana aí com quem for colecionador. Ok, galera? Até mais. Aquele abraço.